Eu vi meu pai Xangô descendo a serra Mas ele vem beirando o mar Deixou suas peteiras em cima Caô, cabeceirei Deixou suas peteiras em cima Caô, cabeceirei Eu vi meu pai Xangô descendo a serra Mas ele vem beirando o mar Eu vi meu pai Xangô descendo a serra Mas ele vem beirando o mar Deixou suas peteiras em cima Caô, cabeceirei Deixou suas peteiras em cima Caô, cabeceirei Eu vi meu pai Xangô descendo a serra Mas ele vem beirando o mar Eu vi meu pai Xangô descendo a serra Mas ele vem beirando o mar Deixou suas peteiras em cima Caô, cabeceirei 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 Caô, cabeceirei Machado de ouro O céu clareou Xangô, lá na pedreira é o rei Xangô, sua justiça é lei Xangô, lá na pedreira é o rei Xangô, sua justiça é lei Se o machado de ouro é de meu pai, Xancô Se o machado de ouro é de meu pai, Xancô O machado de ouro a demanda quebrou 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 Xancô lá na pedreira é o rei Chancou sua justiça ele Chancou lá na pedra ele é o rei Chancou sua justiça ele Se a coroa de ouro é de meu pai Chancou Se a coroa de ouro é de meu pai Chancou A coroa de ouro iluminou 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 Chancou lá na pedra ele é o rei Chancou sua justiça ele Chancou lá na pedra ele é o rei Chancou sua justiça ele Se o machado de ouro é de meu pai Chancou Se o machado de ouro é de meu pai Chancou O machado de ouro a demanda quebrou 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 Chancou lá na pedra ele é o rei Chancou sua justiça ele Chancou lá na pedra ele é o rei Chancou sua justiça ele Chancou lá na pedra ele é o rei Chancou sua justiça ele 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.